Os executivos reverenciam Musashi. Praticam Kendo às seis e meia de todas as manhãs, usam a sua filosofia como guia para as suas decisões diárias, gerindo os seus negócios como uma operação militar. As estratégias do livro podem ser aplicadas onde quer que exista conflito e competição. Todas estas pessoas são executivos e presidentes de grande notoriedade. É a Bíblia dos colarinhos brancos japonesas. Suponho que, à semelhança de qualquer texto importante, cada geração reinterpreta-o à sua maneira. Olá. Obrigado. Cheguei aqui todo entusiasmado em busca do maior dos guerreiros. Claro que o encontrei. Musashi é o maior dos guerreiros. Mas nunca pensei vir a ficar tão afetado pela filosofia dos seus últimos anos. Este homem passou a sua vida a aperfeiçoar as suas capacidades de combate para alcançar a iluminação depois de as abandonar. É a destilação perfeita de qualquer forma de arte. Reduzir tudo à sua essência, à sua forma mais perfeita. Penso que tudo aquilo que Musashi escreveu no seu livro pode ser aplicado à vida cotidiana. A morte por entre a vida. Para mim, isso significa nunca esquecer que vamos morrer. porque se soubermos que vamos morrer, se o admitirmos, passaremos a apreciar muito mais a vida. Ele escreveu ser destemido perante o inimigo. Para mim, isso significa que, na vida cotidiana, todos nós encontraremos obstáculos e desafios, mas que devemos enfrentá-los, nunca contorná-los. Fazer o que devemos fazer para levar as coisas a bom porto. Na minha opinião, ele escreveu todos aqueles princípios no seu livro para serem usados na vida do dia-a-dia. Poderá parecer difícil no início, mas tudo parece difícil no início. sobreviveste? Saíste-te muito bem, muito bem mesmo. Foi por pouco sobrevivi. Então, ela será uma forjadora de espadas? Ainda que se nos depara um caminho de mil quilómetros pela frente, devemos dar um passo de cada vez. Pensai bem nisto. Versão portuguesa. Via satélite. Via satélite.